Oi gente, boa tarde! Meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídeas da Rutinha e hoje a gente vai falar sobre Orquídea Catleia. Vamos começar com essa maravilha aqui, gente, que eu realmente não sei se é uma Amali, se é uma Nubílio, se é uma Mesquitai, eu só sei que é uma Catleia, Orquídea Catleia. Agora o gênero certinho, sinceramente, eu não sei, mas já quero help. Gente, como eu cultivo minhas Orquídeas Catleias, gente, eu cultivo tudo nesse substrado aqui, seixo de rio, carvão e caco de telha ou tijolo quebradinho. É isso porque eu vejo por aí, eu cuido de alguns orquidários aqui na minha cidade, aí eu vejo o que acontece com a casca de pinos, ela rapidinho, ela se deteriora e as pragas amam, é muita praga. Tá vendo, gente, o plantio. Temos dois palitos aqui, porque quando você vai replantar uma Orquídea, ela tem que ficar firme, ela tem que sentir firmeza, pra ela, pra ela se agarrar ali e ter firmeza no lugar que ela tá, pra ela jogar as raízes, porque senão, se ela ficar balançando, ela vai ficar ali o resto da vida, o resto da vida dela, e o resto da vida dela pode ser bem curto, porque ela pode morrer. Gente, isso aqui é um plantio que tem menos de um mês, ah, nossa, sei lá, dez dias no máximo que tem esse plantio aqui, olha aqui, gente. Tá vendo? E a planta tá super bem, a planta está por cima, principalmente as catleias, que elas têm risoma, elas precisam estar por cima do substrato, ela não pode estar enterrada, a raiz dela vai buscar o substrato, entendeu? A raiz dela não vai estar enterrada, o risoma não vai estar enterrado, tá vendo? Tá tudo por cima do substrato. E aí, pode chover mesmo ela estando em um vaso plástico, pode chover, que não teremos problema, gente, de podridão. Tá vendo? O vaso de plástico bem furado, é claro. Ultimamente, eu sinceramente tenho preferido o vaso de plástico, por quê? Esse tipo de cachepô é lindo, é maravilhoso, eu acho muito bonito, só que o que acontece? Quando você precisa tirar uma muda da planta, a raiz, ó, ela pega, ela agarra o cachepô todo. E aí você vai fazer uma muda, fazer qualquer coisa, na planta mudar, a planta mudar eu não preciso, porque quem tem que ficar replantando é quem planta nesse substrato que entra em decomposição. Esse meu, como ele é inércio, não precisa ficar. Mas a gente faz uma mudinha, né, gente? Pra venda, pra troca, a gente tem que se virar, né? A gente tem que pagar a água que se gasta, o adubo que se gasta, então, se vira nos 30, né, galera? Então, quando você tem uma planta maravilhosa, a pessoa fala assim, nossa, você não faz uma mudinha, você não vende? A gente vende, a gente troca, né, gente? Sabe como é que é? Aí, gente, olha que coisa linda, plantada no cachepô, nesse substrato maravilhoso que eu amo, porque eu acho ele limpinho, a praga não gosta tanto dele quanto gosta de tudo que entra em decomposição, praga ama, né, gente? Essa é uma intermédia, é uma lodgesicarina vezes intermédia flâmia. Se você tiver uma dessa mesma, aí você já identifica a sua plantinha aí, porque essa é ela, gente. Que maravilha! Ela veio com quatro botões, mas o primeiro abriu bem antes, foi polinizado e segue o baile, porque os bichinhos trabalham por aqui, gente. E é isso, galera. E aí, o que que eu uso? Eu só uso o adubo da Forte. Não tô ganhando nada, patrocina aí, Forte. Mas é o que eu comecei, gente. E como ele me dá um resultado muito bom, eu não vou mudar. Não vejo necessidade. E se um dia for necessário, eu mudo. Ai, gente, aqui temos três botões belíssimos dessa planta, gente. Ela é linda, 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 linda. Ela teve ali uma taxinha de diácaro, mas já tratamos e já está tudo bem. Ela é belíssima, olha que ela abriu, mostro aqui pra vocês. Essa é aquela, a BLC, a Y, Y Beauty Rainbow, Y Beauty Rainbow. Ai, gente, que nome é esse? A pessoa mal consegue falar o português, vem esse estranho. Mas, gente, o que que eu faço? Eu, dia 10, geralmente, eu passo manutenção. Mentira, é manutenção, verdade. Dia 10, geralmente, eu passo manutenção. Dia 20, floração. Dia 30, o enxofre dime. O enxofre dime, além dele funcionar como adubo, gente, ele ainda previne ácaro, pulgão, coxonilha, sabe? Ele é um repelente e ainda é um mineral. Então, ele é muito bom. E aí, gente, essa aqui é a minha logese tipo aquino, só que ela já está passando a floração, deu duas flores. Uma foi polinizada, a outra está aqui, ainda guerreira, mas já está indo embora também, né? Já está partindo. E aí, gente, a cada 90 dias eu uso o cálcio também da Forte. É uma coisa que eu quero mudar, não é por causa de resultado, não. Porque o resultado, para mim, está maravilhoso. Mas é por causa daquela sujeirinha básica que o cálcio deixa da Forte, aquele branquinho. Eu acho que eles já podiam mudar. Porque se eles mudassem aquilo, eu continuaria fiel à Forte, porque eu gosto muito. E aí, gente, além disso, ó, temos essas trouxinhas aqui, ó. Uma trouxinha de bocache, que é adubo orgânico, né, de liberação lenta. E esse aqui é o Forte Cote, que eu gosto muito. Aí você pode falar assim, nossa, mas essas plantas vão ficar muito bombadas, é muito adubo. Não, gente, não é, porque, olha, é muito adubo. Não é que é muito adubo. Digamos, se fosse muito adubo, teremos muitas florações. Muitas florações. Gente, eu não acho, porque, assim, igual o enxofedime. O fabricante manda colocar aquele pacotinho de 30 gramas em 15 litros d'água. Desculpa. E aí, em 10 litros d'água, eu coloco em 15, que eu acho que menos é mais. Adubo, eu coloco aquela colherzinha, sabe? Não tão cheia. E tem dado muito certo, gente. Então, mudar para quê, né? Tchau, beijo. Gente, curta, comenta, compartilha, dá um like, se inscreva no canal para mais. Dicas como essa, para eu dizer para vocês o que tem dado certo aqui para mim, entendeu? Não para ensinar ninguém, não, mas para dizer, ó, gente. Isso eu fiz, está dando certo. Isso eu fiz. E se alguma coisa der ruim, também nós fala, gente. Porque nós é dessa. Nós não esconde, não. Se der ruim, a gente fala, entendeu? Beijo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.